Bom, eu estou ocupado de jogo, né? Fala, meu irmão! Mas, minha empresa, eu estou aqui agora, faz a técnica que eu estou usando. É uma técnica para cabelo sato, tá, gente? Nós estamos trabalhando nessa técnica, pessoal. Ela é feito um zigue-zague, que é tirado a cabeça do zigue-zague e aplicado pó. Tá bom, gente? Mas, eu estou usando. E se o pessoal quiser pôr, olha aí, galera, deixa o telefone aí com o GDD. Vamos lá, Mena, lá e vai acompanhando. E agora? Eu tenho que ir filmando. Tá bom. Vamos lá, galera. Técnica de cortes curtos. Quem gosta de corte curto, já vai compartilhando aí, tá, gente? E vai acompanhando. O meu sonho é fazer um curso com ele. E vai acompanhando a live. Bom, vamos lá, Mena. Vamos começar com a divisão deste cabelo. Tá? Uma divisão simples em quatro partes. Bom dia, Kátia Mello. Bom dia, Ivone Honório. Olha aí, o pessoal quer fazer curso com a gente, o nosso WhatsApp já está fixo aí embaixo, nos comentários da live, hein, pessoal. Clique em ver mais para ver nosso número completo com o DDD. Galera, vai acompanhando. É um corte muito legal. Muito interessante vocês aprenderem. Tá? Bom dia, Tati Afrier. Lohan, vai lendo os comentários aí. Olha aí, pessoal. Quem estiver chegando aí, já vai compartilhando a live, hein. Convida amigos, joga em grupos. Obrigado pelos coraçõezinhos da galera. Olha aí, gente. Técnica de cortes curtos. Olha aí, pessoal. Já vai compartilhando para pegar o passo a passo, hein. Estamos começando agora o corte de cabelo. Obrigado pelo carinho, Anamélia. Bom dia, Shirley e Cristina. Vem pra cá. Galera, vai acompanhando tudo passo a passo. Por enquanto, só fazendo a divisão desse cabelo. Verificando aqui se ele está exatamente ao meio. Tá? É muito importante que o cabelo dele esteja exatamente dividido ao meio. Olha aí, pessoal. Como a Anamélia pediu, vocês querem produto da Pro Hair, deixo o WhatsApp de vocês com o DDD na live, hein. Porque Pro Hair é vida. E olha aí, pessoal. Anamélia também avisou que em Sorocaba eles vão estar dia 28, 29 e 30, hein. No shopping Iguatemi. Então quem quer comparecer aí, deixa o WhatsApp. E nós entraremos em contato. Olha aí, galera. Vai acompanhando tudo passo a passo. Eu dei uma corrigida aqui no meio da cabeça. É muito importante esse cabelo. Está bem dividido ao meio. Tá bom, gente? Obrigado, Anamélia. Pessoal, vai curtindo aí. Vai compartilhando a nossa live. E a Kelly Berg falou. Boa tarde. Olha o pente quebrado. Já vou voltar com ele. Olha aí, pessoal. Fica ligadinho. Vocês estão curiosos para ver o pente quebrado? Que não é quebrado, Kelly Berg. Olha aí, o pessoal já está deixando contato com o DDD. É sempre importante, pessoal. Deixar o DDD, hein. Pessoal, observa. Cabelo dividido em quatro partes, tá? Eu vou tirar aqui a occipital ou nuca dela, tá? Que é bem curtinho, né? O pessoal occipital ou nuca dela. Olha aí. E a Jaísa Lemos quer saber quando você vem para o Rio de Janeiro. Em breve. No dia 5, 6 de agosto. Eu vou estar no Rio de Janeiro, gente. Oi, Sângela Teófilo. Oi, Silvia Guiar. Oi, Patrícia Rodrigues. Olha aí, Marcão. Mostra aqui a parte de trás. Tá, para o pessoal entender bem a divisão. Ok. A Esther Mello perguntou, esse pente serve para cortar degradê masculino? Sim. Olha aí, gente. E a Kelly Berg falou, esse pente é um sucesso, professor. Obrigado, Kelly. Vem cortar o cabelo comigo. E nós estamos com mais uma live simultânea. E aí, Lohan, perguntas aí. Estão passando para ela, gente? Legal. A Marlene de Araújo. Sempre tive cabelo comprido. Ano passado eu cortei curto e me apaixonei. Norma Araújo. Um alô para Manaus. Olha aí, gente. Quero mostrar exatamente para vocês tudo o que eu vou fazer aqui. Vai, galera. Ó. Vou marcar um ponto aqui no meio e vou vir com uma linha reta. Olha aí, pessoal. Quer a gente na sua cidade? Falem com seus distribuidores, hein? Olha aí. Para que vocês possam ver. Cabelo foi cortado. Silvia Guiar. Um alô para Aporá, na Bahia. E Esther Melo também é de Manaus. Beijos. Olha aí, pessoal. Quer a gente na cidade de vocês? Falem com seus distribuidores, hein? E o nome da cidade. Olha aí, Marcão. Olha aí, Meg. Fica de olho no corte, hein? E a Morisa Rosa quer saber que lugar você vai vir no Rio de Janeiro. Olha só, gente. Eu preciso confirmar o local do evento, que eu ainda não sei. Mas eu vou confirmar e aviso vocês. Olha aí. Olha aí. Que é Santos. Um alô para Minas Gerais. Também ligado aqui na live. Bom... Vamos ligar mais um pouquinho do Magic Apple, tá? Que eu estava usando. Produto muito bom. Ajuda bastante no meu corte. Vamos lá. Primeiro passo desse corte. Pabecinha abaixada. Então eu vou girar o pente. Vou trazer em direção ao meio. Tá? E vou cortar aqui com um dedo abaixo da nuca. Pati Souza, abraço para Dourados, Mato Grosso do Sul. Perfeito. Sandy Holanda, abraço para Iguatú, no Ceará. Lembrando, galera, dia 15 de julho, curso de cortes avançados comigo aqui em Jacareí com hospedagem gratuita. Quer fazer um curso de corte? Vem pra cá, gente. Quer se especializar em corte? Vem pra cá, pessoal. A hospedagem é por minha conta. Tá bom, galera? Rosa Araújo, abraço para Ribeirão de Pernambuco e a Roberta Oliveira de Natal, Rio Grande do Norte. Creuza Martins, um alô para Cásteres, Mato Grosso. Meg e Luísa, depois que cortei curto, eu nunca mais parei. Me apaixonei pelo corte. Bom dia, Leocadio, um abraço. Obrigado por compartilhar a live. Abraços para Toledo, no Paraná. E aqui é Santos, está perguntando quando você vem para Minas Gerais. Em breve, gente. Estou combinando com uma distribuidora estaria em Minas. E a Belezoca perguntou quando você vem para Lorena, São Paulo. Lorena está pertinho de mim. Eu estou em Jacareí, galera. Márcia Dallapícola, um alô para Nova do Imigrante, Espírito Santo. Pessoal do Brasil inteiro acompanhando a gente. Olha aí, pessoal, quem quiser compartilhar aí a gente para ajudar a gente, compartilha a live, galera. Vem pegando umas dicas de corte com a gente também. Fica ligadinho aí, vai compartilhando para não perder nenhum detalhe da nossa live. E quem não segue a nossa página ainda, vai lá, pessoal. Instituto Anton Rungi, cabeleireiros, para acompanhar mais e mais o nosso trabalho. Valéria Teixeira, um alô para o Rio de Janeiro. Ivanir Ferreira, beijos para Imbituba, Santa Catarina. E a Ivone Honório quer saber qual o valor do aperfeiçoamento de corte. Vai lá. Aperfeiçoamento de corte, três dias de curso, cabeça de boneca gratuita, hospedagem gratuita, apenas, apenas, 800 reais. Três dias de curso, gente. Pode ficar aí, Marcos, onde você está. É bom que o pessoal vê o Anton Rungi no fundo também, olha lá, seu nome. Vai no seu cabelo e eu. A Sueli Aguiar falou que está amando. Obrigado, Sueli. Obrigado, carinho, que vocês têm por mim aí. E quem estiver gostando bastante, galera, compartilha a live, nos ajuda bastante o compartilhamento de vocês. Silvana Verão, um abraço para Dourados, Mato Grosso do Sul. E Andréa Castro de Avaré, interior de São Paulo. Maico Tobias, um salve para Itaqui, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho. Perfeito. A Valéria Teixeira adora cortar cabelos assim. Cabelos curtos, né, Valéria? Vera Marano, ele está fazendo as mechas todas no ângulo de 90 graus? Ainda não, vou começar agora. E a Shirley Cristina perguntou qual o nome do corte, Anton. Shirley, é um chanelzinho de bico. Oi, Elaine de Novaes. Boa tarde, Paula Vaz. Olha aí, pessoal, quem quer se especializar com a gente, o nosso WhatsApp está fixo aí embaixo, nos comentários da live, hein. Nosso WhatsApp com DDD, hein. Temos cursos para iniciantes e cursos avançados. Olha aí, pessoal, passo a passo desse chanel de bico, hein. Boa tarde, Angelita Ferreira. Abraço para Paraíso da Serra. Elaine de Novaes. Abraço para Catu, Bahia. E a Rosimeire Afonso é do Salão Hermon Cherie, de Canaã do Carajás, no Pará. Beijos, Rosimeire. Abraço para o Salão Hermon Cherie. Nome francês, hein. Andréia Cristina, abraço para Penápolis. Olha só. Olha aí, Andréia, nós somos de Jacareí, São Paulo. E aí, Irassema Dias falou, mostra um corte curto para cabelos cacheados. Prometo mostrar em breve. O que é isso? Esse aberto, ele é pronto. Esse era a porta dele, Verde. Abraço, Zerassema, Cátia Vicente, abraço para Joinville, Santa Catarina. Obrigado pelo carinho, Valéria Teixeira. E a Shirley Cristina está pedindo você em Guaranhos, Pernambuco. Shirley, fala com o seu distribuidor, eu vou aí com o maior carinho, tá bom? Andréia Tereza, você é um luxo. Obrigado. Valeu, Andréia. Margarete Moraes, abraço para Cuiabá, também ligado aqui com a gente. Mato Grosso, ligadinha com a gente aqui. A Tânia Ferreira, é um short bob? É um short bob, isso mesmo. Márcia Dallapícola, existe um curto específico para cada formato de rosto? Sim. Iracema Dias, você é maravilhoso, obrigado. Obrigado, Iracema. E a Verônica Silva falou que você arrasa. Obrigado, Verônica. Fica ali entre eu e o cabelo, Marcão. Estamos acompanhando aí, galera. Tudo passo a passo, outro corte de cabelo sendo efetuado, gente. Cidamore, abraço para Dourado, São Paulo. E a Lidia Ivete também falou que adora cortes curtos. Eu gosto, meu gente, faço bastante. Vamos lá, Marcão. e a Marcia falou top dos tops. Obrigado, Marcia. Obrigado, Marcia. Obrigado, Marcia. Ferreira. Um alô para Piracicaba, São Paulo. Gersonilda Araújo. Amo corte curto, mas é difícil encontrar um profissional que corte bem. Vem pra cá. Vem pra cá que a gente faz um corte em você. Carla Cristina, Antônio, e o resultado de mechas que fizeram ontem na touca. Você postou fotos? Eu postei, gente. Eu postei no meu Insta, tá? E está também no meu Face. Mostra aí bem atrás, tá? E vamos continuar a próxima parte do corte agora. Quer aprender esses cortes, gente? Vem comigo. Vem comigo. Garanto que você vai aprender com qualidade esses cortes. Regina Fernandes, abraço para o Rio de Janeiro. Está me ligado aqui na live. Olha aí, galera. Fica ligadinho com a gente aí. Não, Regina. Nós não somos do Rio. Somos de Jacareí, São Paulo. Eu sou nascido no Rio só. Olha aí, pessoal. Agora ele está cortando a 90 graus, hein? Como vocês perceberam. Olha aí, Tânia. Somos de Jacareí, São Paulo. Obrigado, Jane Cleide. Olha aí, pessoal. Quem estiver curtindo a live aí, vai compartilhando, hein? Alô, Lucelena. Abraço para Recife. E a Gersonilz Araújo de Manaus. Está me ligado aqui na live. Abraço para Manaus. Ligadinha na gente. Ninguém quiser curso comigo, Marcos. Como é que faz? É só mandar mensagem nesse WhatsApp que está fixo aí embaixo nos comentários da live, galera. Mas a pessoa vem, fica aonde, Marcos? Ela fica hospedada aqui no nosso instituto. E quanto a gente cobra a hospedagem? Totalmente de graça. Olha aí, galera. Vem pra cá que a sua hospedagem sai totalmente gratuita. Olha aí, pessoal. Mais informações, manda mensagem no WhatsApp que está fixo aí embaixo nos comentários da live. A equipe responde todos vocês. Marlene Carvalho, fala com o seu distribuidor. Quem sabe a gente não vai nessa cidade. se não jogando já é demais. Imagina duas. E agora vamos trabalhar também o lado de cá. Daiane Marcelo, abraço para Uberaba, Minas Gerais. Jane Cleide, esse corte é um chanel de bico. Vamos acompanhando aí, gente. Direto da página o Rei das Escovas, galera. Sua Ecleide Farias, obrigado pelo carinho. Um abraço para Natal, Rio Grande do Norte. Mais uma pessoa de Natal aqui. Claudete Padovani, quanto está o seu curso de corte? Sou de Maringá. 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 Olha só. Três dias de curso comigo, com hospedagem gratuita, apostila, certificado, com cabeça de boneca, oitocentos reais apenas. Obrigado, Mirelle e Fernanda. Olha aí, pessoal, estamos quase finalizando a parte de trás, hein? Então fiquem ligadinhos aí na live. Porque logo menos começaremos a lateral da parte da frente. Então quem tiver curtindo aí, vai compartilhando a live e manda coraçãozinho para a gente, galera. Caso vocês estejam gostando. Neila Paulosi. Estou amando. Sempre tive vontade de aprender a cortar cabelos. Acho que está no sangue. meu pai era barbeiro. Então vem fazer um curso comigo. Vem se especializar comigo, eu garanto. Aprendizado. Tá bom, gente? Oi, Rosiclade Sena. De nada, sou Iclade. Beijos. Jaqueline Wellington. Abraço para Ibi Mirim, no Pernambuco. Um oi para a Jaqueline e para o Wellington. Bom, vamos começar a parte da frente, né, Marcos? Pois é. Vou aplicar mais um pouquinho de mais tempo. Cabelo. Shirley Cristina. Antônio, Antônio, tire uma dúvida. Você só faz workshop pela Pro Hair ou você tem o convite de outras marcas? Me chama aí. Me chama que a gente conversa. Tá bom? Olha aqui, Marcos. Aqui, gente, eu vou tirar uma diagonal para a frente. Tá bom, galera? Uma diagonal para a frente. Opa! E a Lourdes Andrioli falou que ama ver esses cortes. Obrigado pelos coraçõezinhos, galera. Oi, Ivonilda Ferreira. Lembrando, galera, que quem está entrando agora esse corte é o Chanel de Bico. ou o Short Bob. Ou o Short Bob. Então, vocês não querem perder nada e que acompanhem passo a passo já vai compartilhando a live, hein? Ela ficará salva na nossa página. Então, quem estiver curtindo aí de verdade vai compartilhando aí, pessoal. A divulgação de vocês nos ajuda bastante. Olha lá, gente. E quem quiser seguir o nosso trabalho, galera, nós temos a página do Facebook, hein? O Instituto Anton Rungi Cabelereiros. Tem no Instagram também. Tem no YouTube também, a gente. Jaqueline Wellington. Tô amando. Sempre quis aprender a cortar. Olha só, dia 15 de julho começa o nosso curso de cortes. Obrigado, Gerson News Araújo. Olha aí, gente. Já tenho um desenho aqui do caimento que eu botei, ó. Tá? Porém, eu ainda tenho que dar muito a cada dia. Olha pro outro lado, Marcão. Galera, vai acompanhando aí. Não sai da live, hein, gente? Obrigado, Suê Cleide Farias. Quantas pessoas com a gente aí, Marcão? 60. Maravilha. Olha aí, pessoal. Agora começaremos a parte da frente, hein? Diagonal para frente também. Certo? Uma diagonal para frente. Minha tesourinha. Olha aí, pessoal. que ama ver esse corte aí. Fica ligadinho aí, pessoal. Pra pegar nossas dicas passo a passo, hein? E acompanhar cada detalhe do corte. vai findá-lo assim. Ouçando uma segredita do corte. Depois, eu, emberio, tá, falando, ó, faz, não, faz aí. Não está, está Pedinciza, filitti, pá, amigo. Faz meu um coletivo nesse Brasil. É verdade? É verdade? Ótimo, Cabelo loiro, gente É um cabelo que geralmente Ele acaba escondendo A mexerguia, viu Quem já passou por isso Olha aí, pessoal Agora estamos quase finalizando a parte da frente Fernanda Bispo Qual a marca da tesoura? Minha tesoura, gente É uma tesoura pakistanesa, tá Olha só Ele é da Rai Tá É a tesoura que eu utilizo aqui Bom Vou manter dividido agora aqui ao meio novamente Ok E agora eu vou entrar com uma técnica Pra refilar esse cabelo Tá bom Graças Valeria Moraes Saludos a Uruguai Marcão Galera vai querer ver esse cabelo pronto, escovado E aí, pessoal Vocês querem ver esse cabelo pronto, escovado? Quem quiser ir, digita aí na live Eu quero Quem não quiser, digita Eu não quero E aí, pessoal Vocês querem ver esse cabelo pronto, escovado? Diz aí Valeria Teixeira Meus parabéns Você está sempre passando as ótimas dicas E ensina divinamente Obrigado, gente Obrigado, carinho Por isso sim, por mim É, a Fernanda Bispa Falou sim Eu quero Vamos ver a opinião do pessoal A Valeria Souza falou que quer A Gersonilza Araújo também quer Ver escovado Fabinho Você para seu material e precisa escovar A Cátia Vicente também falou que sim A Lourdes Andreoli falou sim A Sandra Aparecida também quer Pelo jeito o pessoal está querendo ver o cabelo escovado, hein A Jandira sim Olha aí, pessoal Lembrando que esse corte é um chanel de bico, hein Nils Amari também falou que quer A Belezoca também sim Conexão Olha aí, Marcos Praticamente Terminei 80% das marcas Ah, desse cabelo Jane Cleide, gostaria de saber se esse cabelo pode ser em camadas Esse cabelo está em camadas A Rosilene falou que está curiosa para ver pronto E depois de pronto esse cabelo ainda dá acabamento, viu, gente Valeria Souza Que o Senhor Jesus te abençoe e capacite cada vez mais essas suas mãos Amém E a Claudete Padovani falou Minha amiga está perguntando se você também dá curso para iniciantes Sim, eu também dou curso para iniciantes Olha aí, pessoal Qualquer dúvida o WhatsApp está aí embaixo Fique-se nos comentários da live, hein Olha aí, galera Boa tarde, Tereza Altman Tereza Altman, boa tarde Ligadinho a nossa live aí, acompanhando Vai na frente, mas vamos Pessoal, fica ligadinho na gente aí, tá Agora nós vamos escovar esse cabelo E depois vamos trabalhar mais O acabamento dele Escova está aqui, ó Se dá para fechar a porta ali Porta Do armário A Valéria Ferreira Em cabelo muito cheio Pode fazer o mesmo processo? Pode, pode fazer o mesmo processo E a Rosilene Reis falou que está amando E também ama esse corte Olha aí, ó Coscou o cabelo para trás E o cabelo também coincide, gente No tamanho Aqui atrás, tá Ele é todo medido esse corte, tá, pessoal Rosilene Reis Um oi para o Rio de Janeiro Robinho Pode fazer a escova E depois nós vamos finalizar o corte dela Galera Robinho, vai escovar esse cabelo agora Vamos acompanhando Continua ligadinho aí, gente A Tati Eifre Gostaria de saber qual tesouro está usando É uma tesoura Vem cá, Marcos Tesoura, gente É uma tesoura fio navalha, tá bom, galera? Fio navalha da marca Rai Tá bom? Ó, tem um resíto aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado, Silvanei de Alves. Obrigado, Lourdes Andreoli. Olha aí, pessoal, como vocês pediram, estamos fazendo a escova desse chanel de bico. Obrigado, Lourdes Andreoli. Olha aí, Verônica. Manda um WhatsApp pra gente. O nosso contato tá fixo aí embaixo. A gente vai entrar em contato com vocês. Quer cortar cabelo com a gente? Quer especializar ou conhecer o nosso instituto, galera? Manda mensagem no WhatsApp. Tá fixo aí embaixo nos comentários da live. Lembrando que somos de Jacareí, São Paulo. É na rua Barão, número 525, centro da cidade. E agora eu vou deixar vocês acompanhando a escova desse lindo chanel de bico. Tchau. 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 Eu tô filmando o chão, tô vindo aqui pra pegar a internet, tô filmando alto Senão não tem live Até aqui embaixo o trave, imagina lá em cima Amores de amor Olha aí galera, vai acompanhando todo o passo a passo Até aqui embaixo tem a internet, imagina lá em cima Não, não dá nem pra gravar live, impossível E aí 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 Boa tarde Bete Nobara Tudo bom Olha aí Olha aí Bete Esperamos vocês aqui, hein Pra fazer o nosso curso Esperamos você aqui no nosso instituto Olha aí Leda Santana Aqui está O chanel de bico Que vocês acompanharam Escovado, hein Pessoal Passo a passo Se vocês compartilharem Vocês não Pegarão desde o início Tudo Obrigado 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 Marcia Da latícola Olha aí Pessoal Chanel de bico Escovado Pra dentro Vamos lá Agora É muito necessário Dar um acabamento Nesse corte Pra isso Eu posso trabalhar Ou com a navalha Ou com a tesoura de desbaste Se eu for trabalhar Com a navalha Baixa a cabeça Vem aqui Eu venho aqui, gente Ó Vou tirando Toda a marca Do cabelo dela Olha só Ó Tá pegando um fogão Olha aí Olha aí galera Um corte Sem Marcas Estão vendo Pode ter Ela aqui Todo desenhado Estou acompanhando Aqui Tá Se eu quiser Eu posso trabalhar Em vez da navalha Com a desbastadeira No caso Eu venho aqui Tá gente Olha E vou Tirar Volume Do cabelo dela Tá vendo Também Também Eu consigo Um efeito Bem legal Olha Vou conseguindo Tirar Toda a marca Do cabelo Tá vendo Isabel Isabel Souza Aqui na navalha Tri Quero uma Olha aí Galera Agora Eu tenho que pegar Todo esse cabelo Da frente E trazer ele Aqui pra trás E ver Se Não sobrou Nenhuma Marca Desse corte Por que Se ela quiser Usar esse cabelo Atrás Da orelha Ele não pode Ficar um cabelo Marcado Passa pra cá Marca Olha aí Galera Repara Que Eu tenho Aqui Um leve Biquinho Galera Ela pode Usar esse cabelo Todo pra trás Ou ela pode Usar esse cabelo Com o bico Que O trabalho Vai ficar Perfeito E aí A galera Tá gostando O pessoal Tá acompanhando Tchau 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 É isso aí galera Finalizado forte Gostaram, quem gostou curte aí A minha página, quem gostou comigo me chama lá Valeu?